O que você sente, amado? Vontade de profetizar É Deus que te honra assim Tu és raza escolhida de Deus Ah, ah能 que você esteja É Deus que te honra? Hellam que você esteja ents nice Sim Uro Um Filho Amado O negócio de cantarar, de quem é, esta obra está, o coraco, esta obra, a lama na castubiné, de quem é, o arluia, esta obra é de ver. Cadê a espuma pentecostal? 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 Missão boa Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Amém. 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 E não vem, e ele torna pra sair, não sim E não vem, e ele torna pra sair, não é o seu pai E não vem, não vem, e ele torna pra sair, não vem E não vem, e ele torna pra sair, não vem A palavra do Senhor No evangelho de São Lucas Capítulo 15, verso 24 Esse meu filho estava morto Mas hoje ele rebe meu Malaca, malaca Malaca, malaca Malaca, malaca Malaca, malaca Eu quero te dizer as coisas Os mortos não podem glorificar o Senhor Malaca, malaca Os mortos não se alegram Malaca, malaca Os mortos não se sentem a presença Malaca, malaca Mas eu sei nesta noite aqui Que tem uma igreja viva Que glorifique e exalte O nome do Senhor Malaca, malaca Quem é que está viva aqui Quem pode glorificar Quem pode mandar glória Quem pode mandar glória Quem pode mandar glória Quem pode mandar glória Que glorifique e exalte Que glorifique e exalte Eu quero te dizer as coisas Que glorifique e exalte Eu quero te dizer as coisas Que glorifique e exalte Quem pode mandar glória Que glorifique e exalte Eu quero te dizer as coisas A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Olha. Olha o que Deus tá fazendo. É que coisa aqui. Amém. Amém. É o Senhor que faz isso. Sobra. Sobra meu pai. Sobra minha esposa. Amém. 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 Eu vejo Deus que me mostra hoje aqui. Relavando o Deus do Espírito. Amém. 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 A palavra do Senhor diz O Evangelho diz o Senhor a Deus Capítulo 5, versículo 8 Tem até agora que o Zé Espírito de Pagação Porque negou a fiel A mamacá Requebequebra Leva a gachorra Leva a gachorra Leva a gachorra Quero dizer nessa noite, moço Deus é o bicho A sua agressão Uma série que lembra De ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Jay 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 Alegra-te, mulher Alegra-te, mulher Não sabes que eu sou contigo Não sabes que eu te ajudo, sim Porque te abates Porque duvidas Que eu estou do teu lado Eu te sustento Eu te esboço Eu te ego Sinto a minha graça Sinto a minha unção agora Receba a minha graça Receba 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 Show 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 Coração A CIDADE NO BRASIL